Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar a aplicação da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, para resolver uma equação polinomial do segundo grau. 9x² menos 6x menos 2 deve ser igual a zero. Quais são os valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Normalmente, a gente indica esses coeficientes pelas letras A, B e C. A corresponde ao coeficiente do termo em x², e neste caso, temos aqui 9x², então, o A vale 9. Em seguida, o B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, o coeficiente vale menos 6, é isso que eu vou anotar bem aqui. Agora, C corresponde ao coeficiente independente de x, e neste caso, ele vale menos 2, é isso que eu anoto bem aqui. E a gente já pode partir para a próxima etapa. Na próxima etapa, a gente vai calcular o valor do Δ, o discriminante associado à equação polinomial do segundo grau. O Δ tem uma fórmula que é assim, B², em seguida você tem menos 4, ele sempre está presente na fórmula, ele vai multiplicar o valor do A, e a gente também vai multiplicar o valor do C. Δ é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula neste caso. Começamos observando B². Neste caso, o B vale menos 6. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Então, eu tenho menos 6 entre parênteses ao quadrado. Em seguida, eu tenho o menos 4 da fórmula, ele multiplica o valor do A, que neste caso vale 9. Em seguida, eu vou multiplicar pelo valor do C, que vale menos 2. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses bem aqui e vamos em frente. Menos 6 entre parênteses assim ao quadrado é o mesmo que menos 6 vezes menos 6. E na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. 6 vezes 6 é 36. Então, eu posso até dizer que menos 6 entre parênteses ao quadrado é igual a 36 positivo. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 9. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, ficamos com menos 36 bem aqui. Porém, ele ainda vai multiplicar esse menos 2 bem ali. Talvez você queira fazer 36 menos 36, né? Mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 36 aqui eu vou apenas repetir. E veja só. Menos 36 vezes menos 2. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. 36 vezes 2 é 72. Então, menos 36 vezes menos 2 é igual a mais 72. Finalmente, 36 mais 72 é igual a 108. Se você precisar, verifique. Vamos agora para a próxima etapa. Nessa próxima etapa, a gente vai utilizar a fórmula resolutiva, que ficou conhecida também como fórmula de Bhaskara. A gente coloca um traço grande de fração. Acima dele, a gente tem o oposto do valor do B. Uma vez fazemos a continha com mais, outra vez fazemos a continha com menos. Em seguida, temos a raiz quadrada do delta. É por isso que a gente calcula o delta ali primeiro. E no denominador aparece o dobro do valor do A. Então, vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula nesse caso. Eu vou colocar aqui o traço grande de fração. Então, começamos aqui. Onde a gente tem menos B, eu entendo como o oposto do valor do B. O oposto de menos 6 é 6 positivo. Aqui está. Uma vez eu vou fazer a continha com mais, outra vez eu vou fazer a continha com menos. E eu vou precisar colocar bem aqui a raiz quadrada do delta. O delta vale 108. Então, vamos trabalhar com a raiz quadrada de 108. No denominador eu tenho o dobro do valor do A. O dobro de 9 é 18. Aqui está. Muito bem. Agora eu te pergunto. Você sabe quanto é a raiz quadrada de 108? Provavelmente você não sabe. Porque 108 não é um quadrado perfeito. Isto é, a sua raiz quadrada não corresponde a um número inteiro. Então, o que a gente vai fazer aqui, nesse caso, é simplificar esse radical. Isso mesmo. A gente vai parar um pouquinho. A gente vai aqui para o cantinho e vamos simplificar a raiz quadrada de 108. Para tanto, a gente vai fazer a decomposição em fatores primos do número 108. Veja só. Eu vou escrever aqui 108. Vou fazer a decomposição em fatores primos dele para que a gente possa simplificar esse radical. 108 é divisível por 2, que é o primeiro número primo natural. 108 dividido por 2 é 54. Ainda podemos continuar com o 2, porque 54 é divisível por 2. 54 dividido por 2 é 27. 27 não é divisível por 2, porém ele é divisível por 3, que é o próximo número primo natural. 27 dividido por 3 é 9. O 9 ainda é divisível por 3. 9 dividido por 3 é 3. E o 3 é divisível por 3. 3 dividido por 3 é 1. Agora, a gente agrupa os fatores primos repetidos de 2 em 2, já que estamos simplificando o cálculo de uma raiz quadrada. Então, onde eu tenho 2 vezes 2 é o mesmo que eu ter 2 ao quadrado. E isso vai aparecer multiplicando. Bom, aqui onde eu tenho 3 vezes 3, eu escrevo 3 ao quadrado. Perceba que este 3 ficou sozinho. Então, ele aparece aqui sozinho. Eu estou querendo te dizer que 108 é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Se você precisar, verifique. Quem está ao quadrado dentro de uma raiz quadrada multiplicando assim, sai perdendo o expoente. Então, este 2 ao quadrado sai apenas como 2. Este 3 ao quadrado sai apenas como 3. E este outro 3 fica dentro do radical, porque ele não está ao quadrado. Beleza? Finalmente, como 2 vezes 3 é 6, a forma simplificada do radical é 6 vezes a raiz quadrada de 3. Então, onde eu tenho raiz quadrada de 108 aqui, eu vou colocar no lugar 6 vezes a raiz quadrada de 3. Então, eu vou apagar aqui a raiz quadrada de 108 e vou colocar na forma simplificada 6 vezes a raiz quadrada do número 3. Agora, eu vou apagar estes cálculos. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Agora, a gente pode continuar simplificando um pouco os cálculos. Veja só. Aqui a gente tem 18, aqui a gente tem 6, aqui a gente tem 6. A gente pode simplificar dividindo o numerador e o denominador por 6. 18 dividido por 6 é igual a 3. Agora, este 6 dividido por 6 é igual a 1. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos. 6 raiz de 3 dividido por 6 resulta apenas em raiz de 3. Então, é isso aí. Agora, a gente pode muito bem escrever as soluções dessa equação polinomial do segundo grau. Elas são duas. Uma quando a gente fizer a continha com mais, outra quando a gente fizer a continha com menos. Uma delas eu vou chamar de x₁ e a outra eu vou chamar de x₂. Veja só. Fazendo a continha com mais, eu vou ter 1 mais raiz de 3. Eu vou escrever assim mesmo. 1 mais a raiz quadrada de 3. Tudo isso sobre 3. Fazendo a continha com menos, a gente vai ter 1, agora, menos a raiz quadrada de 3. Exatamente isso mesmo. 1 menos a raiz quadrada de 3. Tudo isso sobre 3. Então, essas são as duas soluções. Escritas aí de uma forma simplificada, ok? Agora, a gente vai pegar essas soluções e guardar dentro do conjunto solução. Então, eu vou pegar essa solução aqui, vou colocar bem aqui, 1 menos a raiz quadrada de 3 sobre 3. E essa outra solução eu vou guardar bem aqui, 1 mais a raiz quadrada de 3 sobre 3. A gente tem duas soluções diferentes porque o Δ foi positivo. Sempre que o Δ é positivo, a gente tem duas soluções diferentes no universo dos números reais. Então, essas aqui são as soluções dessa equação polinomial do segundo grau. Isso significa que se você substituir x aqui e aqui, por exemplo, por 1 mais a raiz de 3 sobre 3, com parênteses, bem bonitinho, você vai ter uma expressão numérica do lado esquerdo aqui, cujo valor é, de fato, igual a zero. O mesmo acontece substituindo x aqui e aqui por 1 menos a raiz de 3 sobre 3. Você vai ter uma expressão numérica bem interessante, cujo valor, de fato, será igual a zero, ok? É por isso que essas são as soluções dessa equação polinomial do segundo grau. Ah, professor, mas essas soluções são números muito estranhos. Essas soluções são números irracionais e não tem nenhum problema nisso. Não é toda equação polinomial do segundo grau que vai ter como soluções números inteiros, números racionais. Não. Às vezes as soluções seguem esse padrão aqui. Esse tipo de equação polinomial do segundo grau vai aparecer de forma mais frequente nos vestibulares mais difíceis. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!